Em que etapa geralmente entra, né, do tratamento o acompanhante terapêutico, né? Vamos, traça uma linha aí, uma linha de tempo de quando ele percebe que precisa de um tratamento e quais são os passos aí até chegar ao atendimento do acompanhante. Então, eu costumo falar que o acompanhante terapêutico, ele evita uma internação muitas vezes. Porque a pessoa fala, tá, antes de internar, eu vou internar ele, não tem jeito, tá perdendo o controle da vida, tá pegando as coisas dentro de casa, tá criando problemas diversos e vou internar. Eu falo, não, me dá uma chance, me dá aí uma semana como acompanhante que eu tento reverter esse quadro, né? E aí eu saio com a pessoa e falo com ela, ó, se você não mudar, a sua família vai te internar. Eu não quero que você seja internado, eu tô aqui por isso, porque eu acredito em você. É possível, se eu tô conseguindo, você também consegue. E aí eu tento de tudo evitar a internação, mas quando eu não consigo, a família interna. Esse é um ponto. O outro ponto é depois da internação, que a pessoa já sai com discernimento emocional mais apurado, porque a pessoa tá limpa já há um tempo, né? Já tá em tratamento. Aí eu pego a pessoa e faço as atividades com ela durante o dia, né? Geralmente são de duas, três horas por dia. Geralmente de três a quatro meses. Até a pessoa ter autonomia de tá seguindo a vida dela, né? Eu adoro dar uma alta, né, pra pessoa. Muitos se apegam muito comigo, porque o meu perfil é esse mesmo, de acreditar na pessoa, de fazer elogios verdadeiros, de fazer acolhimento. Então a pessoa se apega. Mas é preciso ela seguir sozinha. Muitos se apegam muito comigo, porque o meu perfil é esse mesmo, de fazer acolhimento, de fazer acolhimento, de fazer acolhimento. Muitos se apegam muito comigo, porque o meu perfil é esse mesmo,